ELEMENTOS REFERENCIAIS Elementos referenciais. Elementos referenciais são aqueles que conferem coesão ao texto. Grossíssimo modo, os elementos de grude, aqueles que unem uma parte a outra, uma frase a outra frase, um período a outro período, uma palavra a outra palavra, e são diversos. Desde os pronomes, por exemplo, até os sinais de pontuação, também são uma forma de união. Esses elementos referenciais, eles se prestam para retomar os assuntos que já foram, obviamente, se estão retomando, os assuntos que já foram enunciados e apontar para os elementos que ainda se apresentarão. Quando retomam, esses elementos são reunidos sob o nome de anáforas. São os elementos anafóricos, eles retomam o que já foi citado no texto. Quando eles remetem ao futuro do texto ou mesmo a uma informação fora do texto, nós temos os elementos catafóricos. E a ELIPSE é um dos elementos referenciais bastante importantes. Vamos exemplificar. Três pessoas que estavam nas casas atingidas pelo avião ficaram feridas. Elas não sofreram ferimentos graves, apenas escoriações e queimaduras. Observem o trecho sublinhado, apenas escoriações e queimaduras. Na realidade, são omitidos termos facilmente resgatados no contexto. Ou seja, trata-se de uma ELIPSE, elemento O, anafórico, retoma o que já foi dito. O que foi omitido em apenas escoriações e ferimentos? O sujeito, três pessoas, e o verbo, sofreram. Mas, evidentemente, resgatamos por meio do contexto.